Olá meninas e meninos, aqui quem fala é a Tarcela de Médio, trazendo para vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é meu material escolar 2018, como já dá para perceber, também dá para ler muito de tudo. Então pessoal, eu desejo um feliz 2018 para todo mundo e quem ainda não é inscrito no canal, você vai ver um botãozinho vermelho escrito em inscrever-se, clica nele e o YouTube vai estar pedindo para você clicar no sininho. Você tem que gritar para todo dia você receber vídeo novo. Então, vamos bater uma meta para eu fazer vídeo, mais outros vídeos, na verdade vídeo do ano que vem, né? Não vamos bater meta não, tá pessoal? Eu acho que é melhor não, porque quando eu vou comprar outro material, vocês querem que eu faça minha rotina da manhã no meu primeiro dia de aula? Então tem que dar aquele joinha, vamos bater uma meta para vocês? Um milhão de likes, é muito, muito, um milhão de likes. Dar um joinha, chuva de likes, chuva de likes, então vamos começar. Vamos começar. Então pessoal, vamos começar aqui. Vamos, eu vou começar pelos cadernos. Vou mostrar pelos cadernos. Pessoal, quando eu fiz caderno, eu me apaixonei. Olha, que lindo. Não tem nozio. E olha que tema lindo. Está escrito a minhas coleção. Está ligado assim. Pessoal, desculpa pela salva, talvez seja aquela. Olha esse pessoal, olha a folha, olha a capa. E olha esse que é da Rainer Maia, ele está escrito assim. Everfait Hitsburg, eu não sei se está escrito isso mesmo, mas olha, ele tem a da Ziz, e olha aqui, e a folha é normal, mas tem a da Ziz, olha a da Ziz. Ela achou, Flávia. E esse que é da Jolica, eu nunca não sei, olha, de salva. Não tem nozio. Não tem nozio, olha, né? Manco o que é tu. Ele não tem nozio. Pessoal, nada mais, nada mais do que pinta dureza Pessoal, esse ano eu comprei um misto hoje bem diferente E um misto hoje que eu quase nunca como Eu comprei tinta, acho que é Tintawashi, olha pessoal Tem de várias cores, olha aqui também ensina a fazer cores, olha Pra gente não é fazer cor de pele, eu acho, pessoal Aqui eu tenho alguns lápis de lição, pessoal Não, alguns não, muito Tem esse que tem que apontar, olha pessoal Tem esse que é de corujinha que não precisa apontar, olha que é muito fofo, muito fofo pessoal Tem esse da gatinha Marie, tem ela também na roupa Tem esse que também tem que apontar aqui, olha que lindo Pessoal de lá, eu achei que tinha uma mesma coisa, a ponta Eu não comprei, então acho que tem uma pontinha assim, olha pessoal Esses dois, como são normalzinhos hoje, mas eu adorei E esse rosa aqui é uma ponta que é tipo reserva Eu comprei rosa porque eu adoro rosa, não gosto Eu comprei esse daqui, o da Barbie Ah, peraí pessoal, aconteceu uma única coisinha aqui Deixa eu tirar uma coisa que vocês não vão gostar de ver, né Ninguém gosta de ver, também, né, meio chato, né Como diz a Tarsila, né Sempre tem uma ralada aqui, pra uns mesmos de tudo Aqui, olha, da Barbie São lindos, olha, tem dois rosas e dois azuis Eu prefiro, na verdade, verdear Pessoal, vou passar batom, animando o vídeo Tô brincando, pessoal, não é batom não É uma borracha em formato de batom Olha, aqui é da Barbie, é a mesma coisa que um batom Só que ao invés de colocar batom, é borracha, olha que lindo E aqui tem a Barbie com a amiga dela Aqui, pessoal, tem duas colas Batom O pano, tá? Essa cola, é como mesmo, é cola Cola líquida, desculpa, pessoal Cola líquida das princesas, olha É lindo É lindo Amo E duas colas dentro da sem tema Adoro É cola de tema, pessoal Eu adoro, né Dar tipo aqui Eu comprei essas duas borrachas Eu comprei essas duas borrachas Da Noki, que é a coisa mais fofa Olha, pessoal Deixa eu deixar aqui, eu vou deixar tudo Desorganizado, porque senão vai cair tudo Eu comprei, pessoal Essa canetinha Sabe aquelas canetinha que é de bolinha que você põe? Canetinha mais bem Eu comprei, olha Muito boa Muito boa Tá, pessoal Comprei uma matidura Não, pessoal, é uma pequena, né? Falta, matidura normal Não, só por copa Eita Eu comprei esse maior tapete do É, verde água Olha que bonito, pessoal É verde água Eu acho que é verde água É, verde água É, verde água Eu comprei Peraí É pequena Eu comprei esse apontador também da Hello Kitty Olha que lindo, pessoal Eu adoro Agora eu comprei nesse clima da Hello Kitty Comprei esse, olha É vinte e quatro cores Olha, só vinte e quatro Mas como que é o tapete do decote Fica quarenta e oito cores, olha Mostra aqui pra mim É muito legal Eu comprei, comprei essas canetas Com essas canetas aqui, olha Pra só a canetinha, né? Porque essa daqui, olha É pra dar pontinho E essa é pra dar o contorno Pessoal, é claro que eu ia deixar de comprar uma garrafinha Olha que linda Quem é Quem gosta de unicórnio Escreve aqui embaixo Hashtag Gosta de unicórnio Olha essa Que coisa mais fofa Pessoal Pessoal Eu vou deixar Eu vou deixar A minha mochila Pra outra parte, né? Que é a parte final Eu comprei essa mancheira linda Hoje Alguns minutos Pra correria, né? Pra fazer vídeo Olha que bonitinho Pessoal Olha aqui E olha que legal Pessoal O zíper é de borboletinha Olha pessoal Olha o borboletinha E aqui dentro Veio isso Olha pessoal Muito legal, né? E agora eu vou mostrar Meu adesivo Meu adesivo Olha Meu chamado irmão Irmão de Tarsila Olha Esse negócio Esse negócio Eu comprei Esse negócio Da princesa Também Olha 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 Esse pessoal Que é só Nomezinho da Tarsila E olha Esse que é da Julica Eu me cansei É E uma réguinha É uma réguinha É uma réguinha baixa É uma régua baixa mesmo Só pra... Era de 20 centímetros Eu não comprei de tinta É a melhor Pessoal Essa é minha mochila Olha que linda Pessoal Ela é toda Bólinha branca Dintinha 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 É muito fofo Né pessoal Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha Basta a meta 1 milhão de likes É muito lindo Mas você tem que deixar Pra eu fazer a minha rotina da manhã Ou outras coisas Né pessoal Só que da escola Sim Então vocês querem se inscrever no meu canal Tem aquele botão lá Como a gente né Crianças pequenas Pevem pro papai Pra mamães te ajudarem Ou da titia Titio Ou quem tiver perfeito Então beijinho Tchau tchau